Neste último final de semana do ano, a rede de supermercados Tichler funciona na sexta, dia 31, das 8 da manhã até as 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Supermercados e MEC, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábado, dia 31, fechados. Domingo, dia 2 do 1, supermercados funcionam de 8 e 15 da manhã até o meio-dia e 15. Bancos estarão fechados nesta sexta-feira. Nas agências, somente acesso aos terminais eletrônicos. Sexta-feira, na Prefeitura, não terá atendimento. Jardim zoológico funciona no feriado, das 9 ao meio-dia e da 1 e meia da tarde até as 5. Coleta de lixo, sexta e sábado, será iniciada mais cedo, 4 horas da tarde, dias em que o lixo deverá ser colocado na rua mais cedo. Varrição das ruas ocorrerá normalmente somente na sexta-feira. Contato com o SEMPRA para denúncias de animais soltos em via pública será pelo telefone 190 da Brigada Militar. Telefones e serviços importantes. UPA, 51-3722-0888. SAMU poderá ser contatado pelo 192. Conselho Tutelar terá plantão pelo 519-9149-0479. Fiscalização Municipal pelo telefone 513-724-6122. Brigada Militar, 190. Corpo de Bombeiros, 193. Legenda Adriana Zanotto